Júlio está acabando, mas ainda dá tempo de falarmos que é o mês mundial de conscientização do lipedema, uma doença crônica que afeta principalmente mulheres. Aqui comigo já está a nutricionista Keila Bastos, que vai nos explicar um pouco mais a respeito deste assunto. Keila, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. E eu já começo perguntando, principalmente para o pessoal que está nos assistindo, o que de fato é lipedema? O lipedema é uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo de gordura depositado no corpo. Geralmente é acometido em mulheres, na parte inferior, só que também tem alguns homens. E o que acontece? O lipedema vem associado a alguns sinais e sintomas, como edema, que seria o inchaço, esse acúmulo de gordura, excessos de gordura ali, desproporcional no corpo. Também tem hematomas, dores nas pernas. Essas são algumas associações do lipedema. Certo, Keila. E nós falamos sobre lipedema. Quem tem ou está procurando um diagnóstico, pode ver que principalmente o grau 1, ele é muito parecido com o celulite. Exatamente. Como diferenciar? Então, a diferença em relação à estética, o aspecto é bem parecido, por isso que ele é confundido. Só que o que acontece? O lipedema vem associado a dores, a muito inchaço, a hematomas. Então, se você tiver com esse aspecto de celulite associada a esses contextos, pode procurar um médico, um vascular, para poder te ajudar. Porque, lembrando, é uma doença crônica. Crônica. Certo. Tem vários tipos, né? Parece que tem vários graus de lipedema. São quantos? São 5 graus, tá? E também tem o linfodema, que muita gente confunde com o lipedema. O lipedema, como eu falei, é o acúmulo de gordura, o excesso, na verdade, de acúmulo de gordura numa região desproporcional. Lá o linfodema, ele já é acometido nos linfócitos, ou seja, é o acúmulo de água entre a gordura de pócita ali. Olha, gente, muito bacana você falar a respeito dessa diferença. E o que causa, Keila? Porque, assim, a gente vem de alimentação, a gente coloca todas essas causas para que aconteça o lipedema. Mas não é só isso, né? Exatamente. Na verdade, o lipedema, ele vem de uma causa genética, só que também o ambiente que você vive influencia. Ou seja, se você tem um ambiente obesogênico, você come mal, come muita gordura, fritura, faz o excesso de uso de cigarros, de bebida alcoólica, não dorme direito, não faz atividade física. A probabilidade de você ter, se você tiver genética, é muito grande. Olha, mais uma pergunta aqui. A gente sabe que não tem cura, né? Como é uma doença crônica, não tem cura. Mas como que é o tratamento? Sim, não tem cura, mas o tratamento é feito dependendo do grau. Se for o grau 1, a gente consegue com tratamentos estéticos e alimentação. Então, uma alimentação mais anti-inflamatórias, optar por uma dieta mais mediterrânea, onde contém menos carne vermelha, mais peixes, mais azeite, mais frutas, legumes e verduras, para poder ajudar a desinflamar o organismo. Os vegetais verdes escuros também é muito interessante nesse processo. As frutas e leguminosas também vermelhas, como a melancia, a beterraba, a maçã, a ameixa, a uva, são alimentos que auxiliam nesse processo anti-inflamatório. E se for um grau mais elevado, isto em conjunto com o médico, porque também essa doença tem fator hormonal. Então, precisa ser averiguado isto. É bem legal você falar essa parte, porque, gente, eu trouxe a Keila aqui justamente para falar que essa é uma doença que é tratada de forma multidisciplinar. Ou seja, ela como nutricionista e também envolve vários especialistas aí na área de saúde, né, Keila? Exatamente, exatamente. E é um conjunto de fatores. Então, se você ter uma alimentação saudável, ter um estilo de vida saudável, fizer um tratamento estético associado e procurar o seu médico para ver se os hormônios estão equilibrados, consequentemente, você vai ali ter um aspecto melhor, né, da pele e também não vai ficar inchado, não vai ficar sentindo tanta dor, vai desaparecer aqueles hematomas que, às vezes, você pensa, meu Deus, eu sou desastrada, eu bati e nem sei na onde que é, só que pode ser o lipedema. Olha, através dessas manchas. Sim. Olha isso. São hematomas que aparecem também. Nós falamos logo no início, né, que é uma doença que causa principalmente em mulheres. Eu estava lendo a respeito do assunto e aqui no Brasil, né, mais de 10 milhões de mulheres são acometidas. Lá no seu escritório, você atende alguma paciente que tem o lipedema? Sim, apareceu uma paciente, tanto é que foi semana passada, tá, com diagnóstico de lipedema, então, nós avaliamos ali alimentação, os exames e aplicamos uma dieta mediterrânea, uma suplementação individualizada também com antioxidantes, anti-inflamatórios naturais, para poder ajudar nesse processo. E junto com tratamento estético e alimentação e o estilo de vida, ela vai ter uma melhora. Keila, dependendo do grau do lipedema, só a alimentação que a gente fazer aquela mudança, se alimentar melhor, a gente já consegue ter uma diferença ou precisa de uma suplementação, algum medicamento? Olha, como o lipedema é uma inflamação, a alimentação e a suplementação é o primeiro passo, é essencial. No grau 1, sim. Agora, a partir do grau 2, entra o tratamento estético também, para poder associar, porque senão, você não vai ver um resultado tão bom quanto você gostaria. Olha, gente, então fica aí a dica, né, da Keila, ela é nutricionista aqui em Três Lagoas, atende também, inclusive, conta pra gente, né, suas redes sociais, onde você atende, pro pessoal já tirar todas as dúvidas. Eu atendo lá no Terrace, minhas redes sociais são o Instagram, é arroba Nutri Keila Bastos e o Facebook também é o mesmo. Olha só. E mais uma perguntinha, antes da gente finalizar, Keila, que eu deixei até aqui de stand by, que é o seguinte, nós sabemos, né, que ser magro não é sinônimo de saúde. Não é sinônimo nenhum, gente, de saúde. Por isso, a minha pergunta é, lipedema pode ser diagnosticado em pessoas magras também? Também, também. Como eu disse, né, é uma doença genética que não tem a ver somente com a questão do peso da pessoa. Então, eu já fiz uma vez uma bioimpedância numa mulher que estava eutrófica, ou seja, com a composição corporal normal, né, a percentual de gordura normal, só que no olhar, esteticamente, via outro aspecto, né, é aí aonde ela foi no médico e também foi diagnosticada. É mais difícil, porque você vai achar que é celulite, não tem o tanto acúmulo de gordura, porque ela não vai estar tão inflamada quanto uma pessoa obesa, mas existe sim. E quanto antes procurar o tratamento, como qualquer doença, né, quanto antes você procurar o tratamento, melhor aí você vai ter de cura, de amenizar, né, essa inflamação. Com certeza. E o estilo de vida, né, precisa mudar o estilo de vida. Então, precisa dormir melhor, precisa comer melhor, desembalar menos, descascar mais, precisa cuidar dessa parte, porque senão, outras doenças crônicas também podem vir associado. Maravilha, Keila, muito obrigada, né, por disponibilizar um tempinho aqui pra gente pra falar desse assunto tão importante que o mês de junho é o mês mundial de conscientização. Como nós falamos aqui, mais de 10 milhões de mulheres no Brasil são acometidas com o lipedema. E a Keila tá aqui, né, como nutricionista, também pode te auxiliar, pode te ajudar tanto nessa, tanto com essa doença, né, como com outras também, ou até mesmo ajuste de alimentação. Pode procurar a Keila. Keila, muito obrigada mais uma vez. Sim.